Quando eu falo pra vocês, esse canal aqui, eu dou a real pra vocês, tá? Eu faço análise de mercado de motos. Eu sou crítico de motos. Eu não tenho rabo preso com nenhuma marca. Mesmo as marcas que me pagam, eu não tenho rabo preso com nenhuma. Tanto que eu podia até ter mais patrocinador. E eu disse pra vocês o que em janeiro? A Harley Davidson lançou uma cortina de fumaça quando eles viram muitos comentários negativos de vários concessionários fechando as portas no Brasil inteiro. Ainda vai ter mais concessionários fechando portas, tá? Porque eram 26 concessionários. Eles vão reduzir pra 10. Escrevam o que eu tô falando. E aí o que eles fizeram em janeiro? A Harley Davidson do Brasil. A Harley, ela soltou uma cortina de fumaça dizendo o quê? Porque a Harley vai participar do Salão Duas Rodas 2021. O que foi que eu disse aqui no canal? Não terá Salão Duas Rodas 2021. Não haverá. Pode assistir lá o vídeo que eu fiz da Harley. Tá aqui, tá registrado. Eu disse, não vai ter Salão Duas Rodas 2021. Não vai ter porque essa josta que a gente tá passando não vai acabar em novembro de 2021. A população não estará nem na metade vacinada. Vocês acham que o Salão Duas Rodas vai ser como todos os outros anos que a gente vai ficar circulando lá no salão, todo mundo pegando na moto, montando, pegando, pega, 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 monta na moto, troca de moto, não sei o quê, vai pegar outro. Vocês acham mesmo? Só um bando de idiota que acreditou nisso. Se você acreditou nisso é porque você é um idiota. É isso mesmo, eu tô te chamando de idiota mesmo. Tô te chamando de burro. Idiota. Porque só um idiota pra acreditar na história da carochinha dessa. Que a Harley Davidson... Aí eles falam, não, nós vamos participar do Salão Duas Rodas. Que, mano, é Salão Duas Rodas, filho? Acorda pra vida. Ô, Zé, acorda pra vida, filho. Vai beber água na cozinha. Vai beber água na bica. Tá? Acorda pra vida. Vai ter um Salão Duas Rodas, sabe como? Virtual. Você em casa... Aí eles vão dizer o quê? Não, o Salão Duas Rodas vai ser inovador. Escreva o que eu tô dizendo. O Salão Duas Rodas será inovador. Vamos mandar links, aí vocês vão ver. E vai ter um Salão Virtual. E vocês vão poder andar e ver as motos, as ais e não sei o quê, os lançamentos. Eles vão fazer tudo que é lançamento, tudo por vídeo. Eu acho ruim? Não. Não acho ruim. É o que tem pra hoje. Né? Eu acho que é ótimo. Que não acabe o Salão Duas Rodas. Eu acho legal. Não tô criticando o Salão Duas Rodas, tá? Eu quero... Se você é imbecil, não tá prestando atenção no que eu tô falando, volta o vídeo. Eu não estou criticando o Salão Duas Rodas. Pra mim, o Salão Duas Rodas tem que continuar. The show must go on. O show tem que continuar. Show de bola. Mas é canalice da Harley Davidson no Brasil, que é canalha mesmo. Canalha. Canalha. Fazer uma cortina de fumaça dessa pra poder enganar as pessoas. Eles dizem, não, porque nós estaríamos no Salão Duas Rodas. No momento que tava fechando um monte de concessionário. Aí eles lançam esse pega-bobo pra vocês. Oh, mas a Harley vai continuar no Brasil, sim. Vai. Tá bom. Vai. Vamos ver o meu amigo Felipe Cruzatti. Antes de ontem. Ou foi ontem? Não lembro. Cruzatti me mandou os emplacamentos de fevereiro da Harley Davidson. É projeto Ibanceira. Meu amigo Daniel Beni, do canal Manto Diário. Vão lá, se inscrevam, assistam. Que ele é um cara que dá muita notícia. E ele fala real. Informou no vídeo de ontem, ou de anteontem também. Eu tô perdido no tempo. Dane-se. Que a Harley teve um negativo de 18% global nas vendas. Eu quero ver a cara daqueles AIDS. Que sorriso amarelo. É, nós estamos trabalhando pra melhorar. Aquele desgraçado alemão. O CEO da Harley. 18% de venda. Projeto Ibanceira da Harley. Aí quando eu disse, a Harley vai sair do Brasil. Vai sair do Brasil. Vocês não estão acreditando. Mas tio Chico, você tem Harley? Tenho. Ainda não vendi. Porque eu gosto da moto. A moto é boa. Eu não estou criticando a minha moto. Eu não estou criticando as motos Harley. Quem fala que moto Harley é ruim. É porque não gosta. E eu dou todo o direito da pessoa não gostar. E também porque não gosta. Não conhece, não gosta. Mas quem gosta de Harley. A moto em si. É muito difícil não gostar. Deixar de gostar. Quem gosta mesmo. A sensação que a moto passa. Então assim. Eu não vendi a minha. Porque eu gosto da moto. Mesmo sabendo que o processo vai ser de saída. De desmonte. A Harley não se sustenta, gente. Não vai conseguir se sustentar vendendo moto no Brasil. Então eles vão cair pra... De 10 vai cair pra 5. Depois vai ficar um concessionário aqui. Uma representação aqui. Até que faz assim, ó. Acabou a Harley. Tá? É um processo de 5 anos. Não se sustenta. Tá? Eu tô cravando isso. Eu estou cravando. E eu disse. Não vai ter salão duas rodas. Do jeito que vocês imaginam. Tá aí, ó. O governo tá fazendo o plano de importar remédio até janeiro de 2022. Ô, filho. Vocês acham que esse caos aí vai acabar agora? Não vai não. Tá bom? Quieto, facho. Tá? Que não vai ter todo mundo trocando aí. Mãozinha em cima da moto. Salão do Azul. Acabou isso, tá? Acabou. Acabou. Não sejam cinderelos, tá? Sem cinderelice. Não gostou? Muda de canal. Não gostou do meu jeito arrogante? Muda de canal. Eu sou arrogante mesmo. Sabe por quê? Quando eu sei o que eu falo. Eu falo assim. De forma arrogante mesmo. Petulante. Grosseira. É isso mesmo. É o meu charme. O que é o que é? E o que é? O que é? Eu sou arrogante mesmo.